Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa O coração do meu Brasil Verso do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil